Meus amados, vou mostrar aqui a vocês, ó, preparamos essa pizza, né amor? De margarita, gente, é uma delícia. Margarita, ó, já tô aqui ansioso, ó. Olha isso, ó. Minha esposa preparou, ó, que maravilha. Olha, gente. Não, e a maciez dessa pizza, olha isso aqui, ó. Vou pegar na mão pra vocês verem, ó, ó. Olha isso, ó. Olha que imagem, né? Que linda a massa, olha. Delícia, gente. Tem mais tabuleiros aqui, ó. Prontos, ó. Olha, gente. Já cresceram, ó. Tem mais um aqui, ó. É muito tapete. Já tem um tapete lá no forno, né amor? Tem. Olha que maravilha. Minha esposa também já fez um bolinho aqui, ó. Daqui a pouco ela vai desenformar. E daqui a pouco vamos estar colocando no canal, né amor? Isso aí. Aí vocês vão ver a receita. Precisa nem eu colocar? Porque vocês vão ver o... A receita completa. Que depois a gente vai estar botando aí no canal. É um bolo de... Sem grutas e sem lactose. Olha que maravilha. Minha filhinha está aqui, já cortando um pedacinho dela. E meu filho Mike já está aqui. É. O filho Mike já está aqui, ó. Ele tem um canal também no YouTube, que é Marcos Marandi. É. Estou dando mais historinhas lá também. Muitas historinhas aí para os seus filhos. Vão lá, manda os seus filhos acessar. E tem também da Adriel e Tata. Tem um arrasta para cima aí. Vai estar lá o link do canal deles. Meu filho já está aqui ansioso aqui, esperando... Essa pizza. Então esse é o nosso dia de domingo. Todo mundo aí fazer um lanchinho. Vamos que vamos. E daqui a pouco... Vamos lá pegar o meu pedaço, né? Saborear essa pizza aí maravilhosa. Essa pizza caseira. Gente... Um quilo só de farinha de trigo, tá? Se vocês quiserem saber como fazer pizza aí... É só vocês botar. Pizza Marandi Family. Ou disco de pizza Marandi Family. Tá bom? Só vocês botar nas pesquisas do YouTube. Tudo que vocês quiserem saber aí... Que a gente já fez de receita. É só vocês... Só vocês colocarem, tá? Desculpa. É... Pudim de milho Marandi Family. Vai aparecer logo para vocês aí... Nas primeiras pesquisas, tá? Só botar no final Marandi Family. E daqui a pouco, meus amados, ó... Já pré-açamos aqui um... Esse tabuleiro que estava no forno. Que eu falei com vocês, ó. Daqui a pouco. Vamos colocar ele no forno. Vai ser nossa deliciosa aí... Pizza de sarginha. E o nosso bolo, ó... Eu falei que já ia para o nosso canal, ó. Vocês vão ver, ó. Já cortamos. O pessoal já está comendo... Comendo. Desculpa. E... Daqui a pouco já está aí no nosso canal do YouTube, tá, gente? Esse bolo aí... Maravilhoso. Sem lactose. Sem grúten. Ó que coisa linda. Então, meus amados, era isso aí que eu queria estar mostrando aí para vocês. Cada um já foi para o seu lado aí, igual vocês sabem, né? Cada um vai para o seu quarto, pega seu pedaço de bolo. Vão comer em outros lugares. E foi maravilhoso aí. A gente está aí em família. A gente sempre faz um negocinho aí de domingo, né? Que vocês sabem, né? Às vezes é um pastel, uma pizza, um bolo. Hoje, foi bom, né? Uma pizza aqui. Margarita, pizza de sardinha. Esse delicioso bolo aí. Sem grúten, sem lactose. E foi bom até para estar aqui rapidinho. Estarei desejando a vocês aí um bom domingo. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Seus familiares, muita paz, muita saúde, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!